Preparados para uma viagem medieval? Vamos lá? E o melhor, hein? Você não vai precisar ir muito longe, não. O lugar que nós vamos agora reúne cavaleiros da antiguidade que ficam nessa cidade e um espaço onde é possível presenciar lutas de verdade. É São Paulo na Tela do Balanço, no ar! Cavaleiros corajosos. Armaduras medievais. Espadas moldadas no fogo. E muita luta. Onde estamos? No meio de um filme de Hollywood? Nada disso. Seja bem-vindo a São Paulo, capital. A tradicional harpa não poderia faltar em uma ocasião como essa, porque além dos combates, tem música. Dentro do repertório a gente tem música irlandesa, música medieval, canções medievais mesmo do século XIII, por exemplo. Do outro lado aqui da arena tem ele, o Arauto. A minha função aqui é manter todo mundo feliz, todo mundo alegre e nunca deixar o silêncio reinar. A hora de conhecer a taberna e os quitudes daquela época. Um suculento galeto defumado, preparado no tradicional forno medieval. A Eunice teve todo o cuidado de montar com as características da época, esse espaço da gastronomia, né? Exato. Usamos na casa 35 especiarias para tempero das caras. Então cada um tem a sua nuance diferenciada em tempero, baseada toda na cozinha italiana do norte. Enquanto a batalha não começa, dá tempo de tentar jogar no tabuleiro. Vou jogar de novo. Deu três. Aí tem que colocar uma peça no três. Isso. Aí eu vou colocar aqui. Aí perdeu. Peso total da armadura que você está usando. Minha é leve, eu acho que tem 23, 24 quilos. Vocês vão aprimorando as armaduras. Sim, a gente não pode sair colocando um jogo de perna do sul da Alemanha com uma coraça do norte da Itália com mais de 50 anos de diferença de intervalo. A gente tem que estar no mesmo estilo por região. Não pense que é fácil conseguir uma armadura como essa. Para batalhar por uma, os atletas precisam de um treinamento intenso de no mínimo seis meses. Agora, uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo em casa. Vocês estão aqui prontos para o combate, se precisar ir no banheiro, como é que faz? É mais fácil do que parece, mas mais difícil do que você pensa. Ah, é? Sou o maior especialista nisso. Mas tem como? Tem, tem. Tem placa que é feita para isso aqui, por exemplo. Ah, tá. Então tem uma mobilidade que permite que vocês possam, logicamente, numa situação ali. Agora, quanto tempo para poder se paramentar? Dependendo do lutador e da armadura, de meia a uma hora. De acordo com a Federação Internacional de Combate Medieval, existem dois modos de batalha. Um por um ou clã por clã. Cada clã, em batalhas, pode ter 16 ou 21 homens. O detalhe aqui é o seguinte, quem cair está fora do jogo. Isso, eliminado. Então, justamente por isso, que um vai para cima do outro na tentativa de derrubar, né? E vale os golpes de espada. Tem lá o escudo para se defender. Alabarda, que é uma espécie de machadinha. Nas batalhas dos clãs, a vitória é de quem derrubar todos os jogadores do outro time. Tá imóvel. Tá imóvel isso aqui. Isso, do jeito que caiu. Comecei a fazer umas armas, pensando no que eu via nos filmes e tudo mais. E um dia a gente encontrou uns caras lutando de armadura aqui. E aí eu nunca mais fui embora. Exatamente. Fábio é um desses caras que o Bruno citou. Aliás, o cara. Foi ele quem idealizou tudo por aqui. É um projeto em conjunto, né? Um projeto familiar e também com as pessoas envolvidas no medievalismo mesmo, moderno, digamos. E tentam trazer de volta as pessoas da Idade Média. E aqui é um ponto onde a gente se reúne e estuda sobre o período. E treina, aprende novos ofícios. Esse é o propósito. Cardinali, muito bacana, adorei. Fica aqui em São Paulo? Fica em São Paulo, fica na Vila Mariana, Casa Medieval. Casa Medieval, Vila Mariana. É um restaurante ali. Eu posso ir só para comer também? Pode ir, mas aí você vai comer os pratos típicos do século XV. É? É, preparados. Não, eu adorei aquele galetão, aquele frango. Exatamente, daquela forma ali. Bonito, né? Deu água na boca, né? Verdade. Demais, Cardinali. Obrigado.